Eu sempre tinha marcado quando era deputada para vir aqui com Fernando Mello, mas agora como senadora tem um significado muito especial, porque eu também vim agradecer a São Sebastião, os votos que tive aqui, o apoio que o prefeito me deu e o trabalho que nós vamos fazer pela frente ainda por essa cidade. Eu estou maravilhada com o que eu vi, a fé do povo, as bandeiras de São Sebastião, nas grades, nas janelas, é isso que a gente precisa, de amor, de confraternização, e eu desejo que as bênçãos de São Sebastião recaiam sobre a cidade de Limoeiro, que o povo seja feliz, tenha emprego, tenha educação, tenha saúde, é para isso que a gente também trabalha. Muito obrigada. Essa procissão é considerada pela Diocese de Nazaré como uma das maiores aqui dessa região. A senhora vai poder ver em loco toda essa representatividade. Tenho toda certeza que a senhora vai ficar impressionada. Vou ficar, já fiquei. De lá até aqui, quando a gente veio no carro do prefeito, a gente só vê o povo de vermelho, as vitrines de vermelho, numa homenagem a São Sebastião. Tenho certeza que vai ser muito bonita a procissão. A senhora vai ser muito bonita a procissão.